Salve, salve, recebendo o primeiro, tudo bem, tudo tranquilo? Todo mundo fazendo as atividades, se cuidando, não bom? Muito bom, galera. Então, vamos lá. Lembra de nossos cadernos, o número 2 já concluímos até a aula 36, tá? Nosso assunto da prova já passamos, que vai ser só equação. Quadrática, que é a função manual do símbolo do grau, certo? Então, daqui para frente, nossas aulas vão ser só de resolução de exercícios do caderno de atividade e outras que eu vou trazer também, tá? Então, tá. Eu trouxe aqui, inicialmente, nessa nossa primeira aula de resolução, cinco questionzinhas, certo? E nas próximas aulas, vamos dar prosseguimento. Vamos utilizar o nosso caderno de atividade. Então, sem mais delonga, vem comigo aqui, ó. Primeira questãozinha, ó. Diz assim, ó. Eu coloquei só uma parte do texto, né? Tu vai ter que acompanhar pelo teu livro ali, nessa aula. Diz assim, considerando no plano cartesiano a parábola de equação, aqui a parábola, certo? Podemos concluir que a sua intersecção, aonde ela vai tocar, no eixo Y, é um ponto associado ao par ordenado. Essa questão é bem tranquila, cara. Não tem muito o que fazer, tá? Então, olha só aqui. Vamos trabalhar nessa resolução. Aqui eu tenho a parábola, certo? Eu quero levar lá do A, do B e do C. Cara, aqui ele tá falando qual é o par ordenado onde essa parábola toca no eixo Y, cara. E eu te falei que, nas aulas anteriores, vou desenhar só aqui mais ou menos. A parábola, se for observar, essa parábola, o A é maior que zero. Então, ela tá com concavidade pra cima. Ela tá assim, ó. Certo? Assim que essa parábola tá. E, olha só. Meu C é onde ela vai tocar no eixo Y, cara. Tá vendo aqui, ó. Então, ela vai tocar aqui, no eixo da zona anteriores, no menos 12. Menos 12. Então, meu pau, de errado, que a questão vai pedir, lembra que é sempre um X e um Y. Então, vai ser zero e menos 12. Isso é bem tranquilo, cara. É nesse ponto que ela ia tocar. Vamos confirmar aqui com a minha nativa. Zero e menos 12. Letra D de pouco. Pra interceptar no eixo Y, é só tu olhar aqui pro C, ó. Se fosse positivo, era 12 em cima. Certinho? Então, vamos lá pra próxima. Na próxima questão, do mesmo jeito aqui, a questão número 2. Considerando o plano cartesiano, a parábola de equação, aqui é a parábola. Podemos concluir que sua interceptação com o eixo X, agora com o eixo X, é um conjunto de dois pontos, ok? Porque determina um segmento cujo comprimento é, tá? Não é diferente, ela quer saber onde essa parábola vai interceptar o eixo, o eixo X, tá? Aqui, ó, onde ela vai interceptar. Pra me fazer isso, eu tenho que calcular o delta, cara. Vamos lá? Delta é D ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, quem é o D? O menos 1. Menos 4, quem é o A? O 1. E o delta. E o C é menos 12. Eu tenho que tirar a raiz da equação. Então, o delta aqui vai ser 1, mais 48. Então, meu delta é 49, tá? Vamos tirar as raiz. Essas raiz aqui vão ser aqui nessa equação. No ponto X. X' menos D, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2A. X' vai ser igual, com a parábola do D, o 1, com menos a parábola fica 1, mais ou menos, 49, que o delta é 7, raiz quadrada de 49 é 7, sobre 2. Meu X' vai ser 8 por 2, que dá 4, com 2 pontos, que ele vai tocar. E o outro ponto, o X' vai ser 1, menos 7, dá menos 6, por 2, menos 3. Então, aqui é o ponto de interceptação, cara. É como se você já tivesse aqui, olha. Vou colocar aqui. E aqui, olha. Ela tocou no menos 3 e 4. E ele quer saber esse comprimento. Esse comprimento é assim. O comprimento desse segmento aqui, olha. Qual é o comprimento do segmento? É só você somar, né? 4 mais 3, 7. Então, é que 7 centímetros, o comprimento dela, era bem trapiláceo, o comprimento de capiláceo. Conclui, esqueceu o interceptação com o X, é um conjunto de dois pontos, está aqui, olha. 4 e menos 3. Determina o segmento cujo comprimento é? Aí tu soma o segmento. O comprimento é 7. Bem trapiláceo, nem do elogio da lei. Vamos lá para a próxima. Terceira. Ele diz assim. Considerando o plano cartesiano, a parábola, aqui a parábola. Podemos concluir que o vértice é o ponto dado por... Tranquilo. Ele quer calcular, nessa questão, o vértice da parábola. Lembra, para tu calcular o vértice, tu tem que saber. O x vértice, que é menos b sobre 2a. E o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Ele já te deu a equaçãozinha aí. Deu prova. Está aqui, olha, nessa equação. Então, vamos calcular o x vértice. x vértice, que é o b, menos 1. Com menos a forma, fica 1. 1 sobre 2. Tranquiláceo, deixa aqui. Agora, vamos calcular o y ao 10. Para recalcular o y ao 10, tem que calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, que é o b. Aqui, olha, menos 1. Menos 4. Quem multiplica 1 e quem multiplica? Menos 12. Meu delta vai ser 1 mais 48. Lógico, meu delta é quanto? 49. Certo? Pronto, agora vamos botar na forma. y, vértice, é menos delta, então, menos 49 sobre quem? Sobre 4, que multiplica 1. Pronto, aqui, olha. Então, meu vértice vai ser o meu primeiro ponto. 1 sobre 2. E o outro, cuidado, ele ficou negativo. Menos 49 sobre 4. Tranquiláceo. Vamos ver aqui no livro se tem essa opção. Está aqui, menos meio e menos 49 sobre 4. Bem tranquilaço. Quarta questão. Considerando o plano cartesiano de parábola, aqui é a parábola. A equação, podemos concluir que sua interceptação com o eixo y é o ponto cuja ordenada é... Essa daqui é brincadeira, cara. Isso aqui é bem tranquilaço. Eu já te falei que a interceptação da parábola com o eixo nas ordenada vai ser no ponto c da parábola. Então, aqui, olha só. Aqui é meu ponto A. No B, que está aqui o C, cara. Então, minha interceptação com o eixo vai ser no... 2, tem meio de correr, cara. Vai ser no 2. Certo? Bem tranquilaço. Tem alternativa a essa questão? Vamos ver aí. Sim, letra. Certinho? Foi bem tranquilo. E a quinta questão. Então, considerando o plano cartesiano, a parábola de equação está aqui, a parábola. Podemos concluir que seu vértice é o ponto normalmente que é o vértice, tá? Então, vamos lá. Vamos lá o vértice dessa bagaça aqui. X vértice menos B, sobre o autorizado. X vértice vai ser quem? Quem é o B? Menos 2. O vértice da parábola fica 2. Sobre 2, o A é 1. Então, está aqui, olha. Já encontrei. Deu X. Deu X acabou sendo 1. Agora, vamos encontrar meu Y vértice. Y vértice é menos delta, sobre 4A. Vamos calcular o delta. Delta, B ao quadrado, menos 4AC. Delta é igual. Quem é o valor do B? É o menos 2, né? Então, fica menos 2A ao quadrado, menos 4. Quem é o A? O 1. E o C? 2. Então, meu delta vai ser 4 menos 8. Tranquilaça aí? Muito tranquilo. Então, meu delta vai ser igual a menos 4. Pronto. Só que não é isso que ele quer. Ele quer o X vértice. Então, vai ser, olha. Aqui, olha. Quem é o delta? Menos 4. Por menos a forma? 4. Dividido por 4, que multiplica 1. Isso aqui é a mesma coisa que 4 por 4, que dá 1. Tranquilasco. Então, meu vértice dessa parábola é nada mais que 1 e 1. Bem tranquilo? Então, tu viu aí que foi 5 questõezinhas. Tranquila. Não deu muito esforço. Mas aumenta teu aprendizado para tu fazer nas outras questões. Tá? Na próxima aula, prometo fazer mais umas 7 questões ou mais contextualizadas para a gente já ir ganhando bastante desenvolvimento. Um abraço, Sebiano. E até a próxima. Valeu!